Seis de skateboard. Aqui só teve dia, guerreira. Prontinho. Mas o que importa é a manobra, mas eu vou pro inferno. O que é isso, cara? Nossa, esse cara ficou na loucura mesmo. O que é isso? 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 Isso aqui é pra vocês verem, esse espaço aqui é tudo pra vocês aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí